Bom, vamos falar de Lucas do Rio Verde, porque eu sei que um acidente também, André, aí em Lucas, acabou tirando a vida de uma pessoa idosa, é isso? Exato, Israel. Aconteceu na BR-163, na noite da última terça-feira, um homem de 63 anos acabou perdendo a vida. Ele que foi socorrido desse acidente, levado para o hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde, e não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu entre o carro desse idoso e também uma carreta. E olha, segundo informações de testemunhas, o veículo dirigido por essa vítima fatal fazia zigue-zague na pista, Israel. Acabou invadindo a faixa contrária e colidiu frontalmente contra a carreta. Ele foi socorrido e ontem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo nesse trágico acidente registrado na BR-163. E olha, três. E olha, três.